Após a morte do ciclista Luciano da Silva no mês passado em Ribeirão, amigos e familiares cobram justiça. A vítima foi atropelada por um carro conduzido por um jovem de 19 anos. O motorista passou pelo teste do bafômetro que constatou presença de álcool no sangue. Essa foi a última foto que o Luciano fez minutos antes de sofrer o acidente e morrer. Ele enviou a imagem para um amigo logo que registrou o nascer do sol do último dia 14 de julho. Junto, mandou um áudio que vamos divulgar agora com autorização da família. Vim sozinho aqui, estou aqui no retorno para quem vai para Caravinho, na 255 para voltar que eu tenho que trabalhar. Positivo, vim sozinho, 21 para ir, 21 para voltar. Positivo, bacana. Só para não deixar o pedal aí sem dar o giro. Foi o último pedal do ciclista de 47 anos, pai de dois filhos e motorista. Ele pedalava há cerca de 15 anos. Percorria quilômetros e quilômetros de bicicleta. Muito experiente nessa atividade. Para o amigo Alexandre, saudade da alegria e do companheirismo do Luciano. O Luciano era querido por todos, uma pessoa super responsável, sabe? Trabalhava para uma empresa como motorista. Ele muito querido. Ele tinha o apelido de falante. Chegava e falava, ô bacana, e aí bacana, sabe? Nunca ouvi falar mal dele. Super calmo, tranquilo. Vai deixar saudades aqui para a gente, para os amigos e para a família. É lamentável, né? Muito triste. Muito triste a maneira como o Luciano perdeu a vida e foi fazendo o que mais gostava, que era pedalar. Ele morreu neste local, na rodovia Antônio Duarte Nogueira, Anel Viário Sul, sentido Sertãozinho. O ciclista foi atropelado por um carro conduzido por um jovem de 19 anos, que passou pelo teste do bafômetro e foi constatada a presença de álcool, segundo o boletim de ocorrência. O corpo foi arremessado aqui para o acostamento. O irmão fez um vídeo logo depois do acidente. Olha o carro que pegou meu irmão, que matou ele. Aí vocês me falam aí, quantos por hora que ele devia estar. Olha a situação, o impacto que teve. Olha a situação que pegou a bicicleta. Olha a placa, 90 por hora. Se o carro tivesse 90 por hora, dá tempo de brecar tranquilo. Não é à toa que é permitido pela rodovia, 90 por hora. Olha a situação da bicicleta. Quem acredita que o carro estava 90 por hora? Moeu, regaçou tudo. O capacete que ele usava no dia do acidente, o tênis, a garrafinha de água e os pedaços da bicicleta. O irmão Guilherme guarda tudo em casa e espera que o caso seja esclarecido com imagens da câmera de monitoramento da rodovia. Ele alega que meu irmão invadiu a pista e isso ninguém tem como confirmar enquanto a gente não vê realmente as imagens da câmera de monitoramento. A gente não acredita porque meu irmão era um rapaz muito experiente, com a carteira também profissional. Quem tem a carteira profissional sabe que jamais você pode entrar numa rodovia, né? Então, por isso também. A gente tem que aguardar mais um tempo lá, pelas informações que eu consegui, tem que aguardar mais as investigações. Mas se ele tivesse sido preso preventivamente até o final das investigações, talvez essa correria que a família está tendo, a outra família que ia correr atrás das imagens para provar que o rapaz que atropelou seria inocente. E não nós que perder um ente querido que tem que fazer isso, o que eu acho que é injusto. Os amigos ciclistas também pedem agilidade nas investigações. Eu não sou um perito para falar, mas fez um estrago muito grande no carro. Então, ali a velocidade é 90 km por hora. É de se contestar o que aconteceu, né? Dado o fato, no domingo, 8 horas da manhã, não passou no teste do bafômetro, né? Passou, mas foi confirmado o teor alcoólico, né? E, lamentavelmente, ele deixou saudades aí para nós. Nós queremos as imagens da concessionária responsável que administra o trecho ali do Anel Viário Sul e queremos também o laudo pericial, tanto do carro quanto da via. O inquérito policial está em andamento, mas para a família, uma dor que não tem tamanho. Está sendo difícil. Às vezes a gente não dorme, quando dorme tem pesadelo. Minha mãe está dormindo dessa forma, com a base de remédio, então está sendo bem difícil. Foi muito chocante, principalmente sabendo que ele era experiente e que quem atropelou tinha ingerido bebida alcoólica. A gente sabe que não adianta. Se beber, não é para dirigir. As pessoas temam em fazer isso. A gente sabe que tem que aguardar um pouco mais, mas é uma aflição que não deseja para ninguém. Enquanto isso, ficam as lembranças de quem saiu de casa para pedalar no domingo de manhã e não voltou para a família. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos no Núcleo de Jornalismo, o Jean Alves, ele que é professor de Direito. Boa tarde, professor. Nós vimos aí familiares e amigos cobrando mais agilidade nas investigações nessa morte do ciclista Luciano da Silva. O que deve ser esclarecido, afinal? Boa tarde, Ximene. Os telespectadores que acompanham o Jornal da Clube, é muito trágico, mais um acidente que levou à morte de uma pessoa. Infelizmente, esse é um problema crônico em Ribeirão e na nossa macro região. Olha, é importante que a polícia civil, aí na titularidade do delegado que preside a investigação, esclareça não só qual a materialidade, ou seja, qual crime ocorreu, mas principalmente quais foram as circunstâncias. Então, obviamente, para estar caracterizado, seja o crime específico de homicídio culposo, ou seja, quando fica por indícios comprovado de que não houve sequer o dólar eventual, que é aquela circunstância em que o agente, mesmo não desejando praticar a morte de alguém sob a direção de veículo automotor, ele enxerga a previsibilidade do resultado e alguns indicativos jurídicos nos levam a essa condução. Por exemplo, velocidade extremamente alta, incompatível com a via, a capacidade psicomotora desta pessoa que está conduzindo, furar ou não sinal vermelho, além da ingestão de alcoólicos. Então, é importante que a polícia civil, especificamente através do seu braço da perícia, faça toda a investigação a fim de comprovar ou até mesmo descartar esses elementos que trarão aí a responsabilidade ou não deste condutor. Inclusive, professor, no boletim de ocorrência tem a informação de que o condutor de 19 anos passou pelo teste do bafômetro, constatou uma certa quantidade de álcool no sangue, mas ele não foi detido. Então, em quais casos o motorista é preso por embriaguez? Olha, ao contrário do que as pessoas pensam, este indicativo, ele é de fato disciplinado ali no Código de Trânsito Brasileiro, mas ele não é o único teste que, de fato, comprovará se a capacidade psicomotora estava alterada ou não a fim de caracterizar crime específico, seja de homicídio culposo, como no CTB, ou até mesmo de homicídio doloso, como prevê o Código Penal. O que eu quero dizer com isso? Outros elementos de prova, isso está na lei, vão atestar ou descartar se a capacidade psicomotora estava alterada em razão da influência de álcool. E quais são esses outros elementos? Imagens, algum vídeo, alguma câmera de segurança que tenha captado o momento do acidente, uma perícia complementar a ser realizada até mesmo depois, um teste específico colendo o sangue. Ele é mais eficaz, inclusive, do que o bafômetro preliminar, que geralmente é feito, inclusive a prova testemunhal, como os policiais que atenderam a ocorrência ou outras pessoas que tenham presenciado. Então, ao contrário do que muitos pensam, repito, não somente para comprovar, mas também para descartar, há diversos outros elementos de informação que posteriormente serão transformados em elementos de prova no eventual processo penal, que vão confirmar ou descartar a capacidade alterada ou não, a fim de caracterizar crime ou não. Professor, e como ficam as responsabilidades? E a que o condutor aí pode responder? Ou ele responderá, se ficar comprovado que a capacidade motora para dirigir o veículo estava alterada em razão de influência de álcool, ou pelo crime específico de homicídio culposo, de acordo com o artigo 302 do CTB, que prevê uma pena de dois a quatro anos a princípio, ou, numa hipótese mais grave, se ficar caracterizado que além da capacidade psicomotora estar alterado, ele não respeitou, por exemplo, a velocidade permitida, outros indicativos que indicam que este condutor, ele previa que poderia proporcionar aí um acidente trágico, e ainda assim ele continuou acelerando, poderá inclusive responder pelo crime de homicídio na modalidade de dólar eventual com pena de 6 a 30 anos, de acordo com o artigo 121 do Código Penal. Professor, agora falando sobre segurança no trânsito, principalmente nas rodovias, né? O que deve ser priorizado, tanto para o motorista quanto para o ciclista? Ética, moral, direito administrativo e direito penal em última hipótese, ou seja, nós não queremos que sempre uma fatalidade ocorra para que a Polícia Civil faça a sua intervenção e essa pessoa seja levada ao conhecimento do Poder Judiciário para ser responsabilizada ou não. Então, nós trabalhamos com o direito administrativo, especificamente o poder público local, com políticas públicas de segurança, sim, mas de um modo preventivo. E a educação é o meio mais eficaz, ou seja, a conscientização permanente desses condutores, inclusive aqueles que estão em formação, estão ali na base, o jovem de 18 a 24 anos, tem que saber que qualquer ingestão de bebida alcoólica é incompatível com a direção de veículo automotor. Então, a educação, políticas públicas eficientes e de prevenção, elas certamente trarão resultados mais positivos para a cidade de Ribeirão Preto. Agradeço, professor Jean, pela sua entrevista, os esclarecimentos e até a próxima. Sou eu que agradeço. Muito obrigado.